E aí galera, eu sou André Pilli e nesse episódio a gente foi para o Brasil Game Show aí que acabou de rolar, a gente pegou o passe de imprensa, então a gente vai te mostrar tudo aí com exclusividade e a gente foi lá, vai mostrar o evento em si, como está a organização, o que a gente achou dos jogos e enfim, com as imagens aí que vocês já falaram que gostam muito e é isso aí, vamos lá. Bom, quando a gente chegou lá, o evento foi em São Paulo, no Expo 30 Norte, estava lotado daquelas pessoas que podem te ajudar, então o staff estava bem completo, bem cheio, só que aí eles não se mostravam muito instruídos, muitas vezes a gente perguntou informações do tipo, se a gente pode, sei lá, filmar tal coisa, onde a gente pode ir, onde está tal coisa, entendeu? Esse tipo de coisa, 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 eles não sabiam informar, né? Por exemplo, eu cheguei a perguntar para um segurança se eu podia filmar a entrada do negócio, assim, eu mais perguntei por cortesia, porque ele estava lá do lado e enfim, eu estava ali na entrada e estava mais vazio dessa vez, porque no começo, evidentemente, estava lotado de gente e ele não sabia se eu podia filmar ou não, mas era a entrada do evento, sabe? Era uma coisa que na teoria eu podia filmar, né? Mas tudo bem, e também a equipe, ela estava, assim, pelo que eu conversei com eles, estavam sendo bem explorados, por exemplo, era 3 horas da tarde praticamente e eles não tinham almoçado ainda, tinham esquecido deles, sabe? E era por isso que tinha muita gente, eu acho, eles chamaram uma penca de gente, assim, não pagaram ninguém, assim, eles tinham direito a um dia no evento, Mas, enfim, é isso, o negócio do staff deles era esse, da produção, e agora vamos para os jogos e a exposição em si. Bom, para quem foi ou para quem vai, porque se esse vídeo for ao ar na segunda, vai ter mais um dia ainda, mas enfim, a Saraiva está lá, não é patrocínio isso, mas pareceu muito patrocínio. Tem um stand lá que está dando jogos com desconto, o Olavo, por exemplo, comprou o GTA por 140, 150 reais e está 200 reais nas lojas, então é um descontinho que a gente não costuma ter em lojas normais, então eu achei isso bem interessante, bem válido, assim, é isso aí. Perto do stand de venda de jogos, tinha uns bonequinhos muito irados, que eram réplicas de filmes, réplicas de personagens de jogos também, enfim, eram bem interessantes os bonequinhos e tinha pouca gente lá, cara, o que deu meio dó, assim, na verdade, porque era bem interessante o trabalho dos caras. E também tem umas, não é bem, é umas réplicas meio que em tamanho real, de vários personagens, tipo o Homem de Ferro, tinha um cara fazendo os boosts, assim, tinha até uma réplica do anão do Game of Thrones, o Tyrion Lannister, que estava bem louca, mas esse stand era o stand da Seven, era uma escola de computação gráfica, assim, e os caras esforçaram um pouco, na verdade, estava parecendo um rodeio misturado com uma rave, e, tipo, a galera, você entrava lá, tipo, era no dia da imprensa, sabe, e a galera queria, tipo, a galera do stand queria te pegar, assim, pra mostrar tudo deles, pra vender, e a gente não quer bolsa, não quer nada, a gente é imprensa, tipo, eu realmente não tenho uma necessidade, assim, eu não vivo disso ainda, e, mas tinha gente lá, tipo, sei lá, da Globo, assim, aí os caras chegaram e queriam, mano, levar o cara pra dentro de não sei aonde, pra fazer uma inscrição e tal, e os caras reclamaram bastante disso, inclusive, enfim, esse stand da Seven estava meio descontextualizado da proposta real do evento, estava muito forçado lá, hum. Aí, num cantinho da feira, onde tem umas barraquinhas de empresas mais independentes ou menores, a gente achou um óculos Rift, cara, que é o óculos de simulação que todo mundo fala, só que ele nem estava em evidência no evento, sabe, é uma coisa tão revolucionária, assim, estava em evidência em tantos outros eventos, e, enfim, que eu acho que seria muito válido colocar aquilo em destaque, né, mas, infelizmente, não estava em destaque, então, muita gente, eu acredito, que deixou de passar por esse stand, que é uma pena, eu e o Olavo, a gente achou aquilo lá, e, enfim, a gente teve uma experiência bem legal, jogou o Team Fortress, eu joguei muito mal, mas, enfim, foi bem legal, a gente tinha experimentado em Stanford, no laboratório de realidade virtual deles, alguma coisa semelhante, aí vocês podem ver o vídeo, mas, enfim, foi uma experiência animal, imersiva, eu fiquei até meio, eu perdi, assim, o equilíbrio no começo, que foi bem legal, assim, interessante para você ver o nível de imersão da coisa, só que é, o cara, eu comecei a perguntar coisa para ele, ele não sabia informar direito, e o cara falou que tinha quatro óculos no mundo daquele tipo, e, cara, já tem milhares de versões nas mãos dos desenvolvedores, sabe, tem umas coisas que eles deviam estar mais bem informados antes de sair falando. Bom, mas foi bacana experimentar o óculos Rift. Uma coisa que eu gostei bastante foi o layout da exposição, assim, os stands, eles estavam dispostos de uma maneira que você, que era bem fluida, assim, você só podia andar só por um caminho que você ia conhecer tudo, sabe, facilmente, estava tudo muito bem apresentado, assim, então, isso eu gostei bastante, foi um mérito mesmo do Brasil Game Show, que colocou os expositores nos lugares dele, lógico, os expositores que pagaram mais dinheiro tinham os maiores stands, né, mas, enfim, eu gostei bastante do layout mesmo da exposição, achei bem bacana. A produção dos stands também estava até que bem legal, né, é que, assim, a comparação que eu tendo a fazer com os eventos no exterior, né, tipo, os grandes mesmo, a E3, Gamescom, sei lá, Pax, todos esses eventos são a maior influência, né, então a gente sempre tem de comparar com eles, e, logicamente, vai ser difícil se equiparar a eles. A produção dos stands estava bem legal, do Xbox One, eles estavam muito bonitos, né, mas, de novo, o que pecava mesmo era o conteúdo. Eu chegava, por exemplo, no stand do Xbox One, eles não conseguiram me informar quais jogos que iam lançar junto com o Xbox. Claro, é uma coisa que eu podia saber da internet, mas é uma coisa que eu queria saber deles também, tipo, na hora. Infelizmente, eles não sabiam me informar, então aí o cara me orientou para uma sala que tinha uma fila de gente da imprensa só para eu saber o nome dos jogos, sabe, é uma coisa simples que todo mundo devia saber. E outra reclamação que eu tenho que fazer sobre o stand do Xbox One é que não tinha jogos do Xbox One. Eles falaram que ia ter cinco jogos lá, só que aí deu problema em três jogos e tinham dois disponíveis, que era o Kinect Sports e o jogo de luta. Eu acho que pecou um pouco nesse aspecto. Outra reclamação ainda do Xbox One, calma, eu vou fazer reclamação de tudo, eu estou muito chato. Só tinha um console para mostrar para a imprensa, né, para a imprensa poder chegar lá e filmar. Estava lotado de dedo, cara, não tinha como filmar o negócio, sendo que tinha um monte de impressão digital e estava muito sujo a vitrine, né, que o Xbox estava exposto. O que não aconteceu no caso do PlayStation 4, por exemplo, estava tudo limpinho, estava muito bem, tinha os controles, né, no caso do Xbox não tinha nenhum controle, ali exposto junto com o console. Enfim, no PlayStation 4 eu gostei bastante da exposição, né, embora ele custe, né... Os controles estavam lá, estavam iluminados, mostrando as funcionalidades mesmo e é o que eu gostei bastante, né, faz uma diferença, ainda mais quando você é da imprensa e precisa mostrar aquela imagina para o seu público. A gente jogou Battlefield 4 também em dois estandes, no estande da Warner, que vai distribuir o jogo aqui. No estande da Warner a gente não podia filmar o jogo, né, o que é uma coisa peculiar, assim, mas enfim, a gente conseguiu jogar lá para console, tá, e a experiência para console dessa geração é horrível. Os gráficos não se comparam com o que vai rolar mais para frente, não compre Battlefield 4 para essa geração, o conselho que eu estou dando para vocês, não tem nem comparação. Uma coisa que foi legal no estande da Warner também é que o diretor da Warner, no Brasil, ele viu que a nossa televisão estava sem volume e ele chegou lá todo sem graça, assim, tipo, tentando aumentar o volume da nossa televisão, que eu achei, assim, bem humilde da parte dele também. Sei lá, eu gostei bastante, assim, a organização estava bacana, é muito complexo você montar um... todo um estande em muito pouco tempo, porque essas exposições acontecem muito rápido. Então, assim, é uma coisa perfeitamente compreensível esse tipo de errinho, e o cara... o importante é você chegar lá e mostrar vontade, entendeu? Mostrar que você quer corrigir o erro e dar atenção para a imprensa e dar atenção para o público. Outro estande era do Just Dance, né, exclusivo do Xbox One, que tinha umas meninas dançando lá, mas, cara, é um joguinho legal, assim, pra ter de jogar com os amigos e tal, mas nada que eu vá comprar. É, foi interessante, é válido, um estande válido, né? O estande da NVIDIA, cara, é um estande que eu gostei muito. Eles estavam mostrando várias CPUs, lógico, né, os diferentes componentes para computador da NVIDIA. E o NVIDIA Shield, que é o console de mão deles, né, que ele consegue rodar alguns jogos aí, tipo Borderlands, que é bem legal. É um... na verdade, é um negócio da BGS, né, cara? Assim, tudo já foi anunciado, a gente já sabe de tudo, só que lá é uma oportunidade para quem é do Brasil e não pode ir até os Estados Unidos ou Alemanha, enfim, ver isso aí em primeira mão nas conferências de lá. É uma chance da gente ver o que é realmente esse tipo de novidade, enfim. Foi bem legal esses NVIDIA, eles atenderam a gente super bem. O console, o NVIDIA Shield, pessoalmente, eu não teria, porque, para mim, ele ainda precisa de uma geração a mais para chegar no ponto, sabe? Existem vários jogos que ele não roda. É mais uma coisa legal, assim, para ver e jogar, mas eu esperaria pelo menos mais uma geração para ver aí o que eles vão conseguir fazer. Fora isso, eu te vi o Hearthstone, né, que teve muito hype em cima. Muitos amigos meus pediram para eu pegar a beta aqui, só que a gente foi lá jogar, a gente foi ver um pouco mais o jogo. E, cara, basicamente, Magic no seu computador. Tem uns efeitinhos bacanas e tal, mas, cara, é um jogo muito sem graça, assim. Vocês teriam uma noção, a gente precisava jogar o jogo em dupla e terminar o jogo inteiro para pegar as beta keys e a gente nem conseguiu isso, porque é um jogo tão sem graça, assim, que, enfim, nem deu vontade de fazer isso. O Diablo 3 estava lá também para console, mas, sei lá, isso é uma das coisas... Eu não gostei do lançamento do Diablo 3 para console aqui para mim. É o ápice de vamos reciclar um jogo e ver o que dá, sabe? O FIFA 14 estava lá também, assim, fizeram um estande legal com o caminho de futebol, só que é um jogo que já saiu faz tempo, né? E a BGS tem muito disso, infelizmente. Jogos que já saíram que estão lá marcando presença para ter um, né, chamam de share of mind, né, para ficar na cabeça da galera, assim, o que, sei lá, é bacana, sei lá, e tal, mas, né? Call of Duty Ghosts estava lá também, fizeram uma propaganda bem enganosa, bem legal, assim, eles anunciaram que o jogo estava a 30 reais, aí você vê aquele asterisco pequenininho, ele falou, ah, não, esse só preço para pré-venda do produto, então você tem que pagar uma taxa para poder reservar o jogo, o que é muito abusivo, porque você já está dando dinheiro sem receber nada em troca, né? Mas tudo bem, né, Activision? Tudo bem? E Call of Duty, para mim, eu já enjoei um pouco, lógico, tem gente que gosta, eu não tenho nada contra, só que eu já enjoei porque a mecânica é muito parecida de jogo para jogo, e comparado com Battlefield, eu sei que eu vou receber muitos comentários negativos por causa disso, ele é um jogo mais... que vive no... que está dentro de um universo mais limitado. Battlefield tem um mapa muito maior, tem mais variáveis para você interagir, veículos e, enfim, tudo mais. Esse é um estilo de jogos diferentes, na verdade, e... Enfim, eu gosto mais de Battlefield, eu entendo completamente que gosta mais de Call of Duty, sejamos felizes para sempre. Battlefield 4, né, que estava lá, eu joguei, cara, está insano o jogo, foi muito, muito legal. Estou louco para ter agora o Xbox One e poder fazer umas gameplays para vocês, inclusive, não só de Battlefield, como de outros jogos. E, enfim, a mecânica dos tidos, ela foi aperfeiçoada ainda mais. Eu senti que quem está com um sniper agora consegue usar ela de uma maneira um pouco mais flexível do que antes, não chega nem perto de Call of Duty, fiquem tranquilos. Mas, assim, no mapa que não era tão aberto, eu peguei uma sniper e consegui me dar bem, basicamente era isso. O stand estava muito bonito, cara, tinha aqueles vários computadores, e não teve nem comparação com a experiência que eu tive no Battlefield 4 do console, né, no stand da Warner, e lá eu podia filmar, inclusive, né, no stand do Battlefield 4 mesmo. Vai saber, são, tipo, minúcias da lei aí, que não deixa a gente fazer uma coisa em um stand, deixa em outra, enfim. O que importa é que o jogo está irado, no computador está incrível, eu pensei até em comprar o computador para poder jogar, mas eu acho que o Xbox One não vai dar conta, e é isso aí, o Battlefield 4 está irado, comprem quando sair para a próxima geração de consoles ou para o PC. Claro, o Batman Arkham Origins também estava lá, o jogo está interessante, claro, mas eu não gostei de alguns aspectos, ele é feito por outra produtora, né, eu senti que essa produtora teve a copiada a última e não ficou uma coisa muito legal, assim, era para o Batman ser menos experiente do que o Batman, né, porque é um prequel aos outros jogos do Batman e ele está parecendo um robô, assim, e a mecânica do jogo não está muito legal, que eu achei, pelo menos. O level design não gostei muito também, ele complica muito as coisas que, na verdade, podiam ser simples, só pelo fato de que coisas complicadas agradam a gamers hardcore, mas não é sempre assim, e esse é um dos casos que mostram que só complicar as coisas simplesmente pelo fato de ter uma coisa mais complexa no jogo não é a melhor opção. Assassin's Creed Black Flag estava lá, claro, eu gostei bastante, assim, o que eu gostei mais é o nível de imersão nesse Assassin's Creed, está tudo muito mais natural, até quando você interage com as pessoas, o que eu gostei bastante. O stand estava bacana também, assim, não estava tão bom quanto os outros, mas estava bacana. Eu gostei bastante, vale a pena comprar, embora eu tenha enjoado da franquia, eu acho que é um jogo que vale a pena jogar, porque vai ser mais parecido com o nível de imersão no GTA, até eu senti isso, pelo menos. Enfim, eu gostei bastante. E, claro, o último, o Watch Dogs, que colocaram a gente dentro de um cubo preto, assim, que não podia filmar, não podia fazer nada, a gente só podia ver um pouco do gameplay do jogo. O Olavo, até, a gente sentou do lado do diretor de animação do jogo, que ele jogou ali pra gente, aí a gente pôde ver, assim, em primeira mão o gameplay, ele sentou, assim, do lado do Olavo, o Olavo quase teve uma síncope ali, quase abraçou o cara, levou ele pra casa, e ele pareceu ser gente boa, cara, infelizmente a gente não teve muito tempo pra fazer pergunta pra ele nem nada, mas o jogo tá bem legal, eu senti que ele tá meio... É que era uma versão beta ainda, mas eu senti que as mecânicas dele estavam meio artificiais, mas artificiais em comparação com GTA, né, que é o jogo Open World, que é aí que virou a referência. A mecânica, ela parece natural, só que aí, depois de um tempinho, você vê que fica tudo meio repetitivo, assim, que é tudo meio arroz com feijão, mas pode ser por causa que é beta também, né. E, enfim, é isso, gente, o episódio mais longo, claro, né, foi sobre a BGS, aí, espero que vocês tenham gostado das imagens, espero que vocês tenham gostado do episódio, ano que vem vou tentar, uma promessa que eu tô fazendo aqui pra vocês, vou tentar ir pra E3 e Comic Con, que são as maiores conferências de entretenimento e de games lá nos Estados Unidos, então tô ansioso pra mostrar isso tudo pra vocês. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, se vocês curtiram, dá um like, se vocês gostaram mais ainda, dá share, que ajuda bastante o canal, se inscrevam pra não perderem vídeos, deixem seu comentário que eu sempre respondo, sempre interajo com vocês, é isso aí, se inscrevam no canal, tudo muito bacana, muito legal, tchau. E é isso aí, vamos lá. Bom, esse jogo, ele consegue juntar perfeitamente a experiência de um filme com a experiência de um jogo. É um jogo que, na verdade, você não percebe que é um jogo, ele é tão bem feito que você acha que você tá interagindo num filme, que você tem, lógico, todo o poder, que você tem toda a jogabilidade... Uau! Tchau, 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 tchau Obrigado.